Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o PagBank. Liberou para os seus clientes que tem a maquininha, que tem a conta do PagBank Digital, TEDs ilimitadas. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o PagBank ouviu a gente, ouviu os seus clientes e agora liberou TEDs ilimitadas para seus clientes que tem a conta corrente, que tem a maquininha do PagBank. Eu vou explicar para vocês como que vai funcionar a partir de agora então com TEDs ilimitadas. Se você tem um negócio, se você tem a conta digital do PagBank junto, tem uma maquininha, seja qual for a maquininha que você tem do PagSeguro do PagBank, e você movimenta a conta com a maquininha, você faz transações com a sua maquininha para o seu negócio junto à conta do PagBank, as TEDs são ilimitadas. Você vai abrir o aplicativo do PagBank conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Bem, você vai clicar em benefícios conforme eu estou mostrando para vocês. Você vai ver pagamento de contas grátis, não paga nada. Recarga de celular grátis, não paga nada também. Transferência bancária TED grátis. Transferência mesma titularidade, uma por dia, tá? Cartão internacional grátis, abertura de conta grátis, manutenção mensal da conta grátis, rendimento da conta 100% CDI. Então você tá vendo aí, transferências bancárias TED grátis, tá vendo? Antes aparecia 5, agora aparece como grátis. E esse post que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, vocês observam TEDs grátis, quantas vezes você precisar, mais uma novidade do PagBank para você. TEDs ilimitadas grátis para todos os bancos. A gente entende as necessidades do seu negócio, por isso liberamos as transferências para qualquer banco de graça, quantas vezes quiser. Só no PagBank você movimenta o dinheiro do seu negócio, sem se preocupar com as taxas. Lembre-se, as movimentações da sua conta PagBank estão limitadas aos valores máximos de transações diários e mensais. Então tá aí para vocês verem que agora o PagBank mandou esse post para quem é cliente, no caso eu tenho a conta do PagBank, eu tenho as maquininhas, eu faço transações com as maquininhas do PagBank. Então eu recebi essa novidade, que são TEDs ilimitadas pelo meu aplicativo do PagBank. Antes você via, talvez no seu aplicativo, caso você não movimente a conta, ou não tem transações com as maquininhas, você deve estar observando aí cinco TEDs grátis. Se você observar também, caso você tenha as transações com o seu negócio, junto à maquininha do PagBank, junto à conta do PagBank, você terá aí TEDs ilimitadas grátis, que é a novidade do PagBank. Vocês sabem muito bem que pelo aplicativo PagBank você pode fazer tudo isso que eu falei através dos benefícios e a conta é grátis. Se você abrir ela em menos de três minutos, solicita uma maquininha de cartão, pode fazer transações e o dinheiro das maquininhas cai diretamente na sua conta do PagBank. Conforme você vai movimentando a conta, tendo relacionamento com eles, você pode ser convidado a ter um cartão de crédito deles, que é o PagBank, esse é o novo cartão, a novidade do PagBank. Quando você abre a conta, você recebe esse cartão de graça internacional Champagne. Temos um vídeo mostrando para vocês eu fora do Brasil usando este cartão, usando este cartão também. Vocês viram que é muito legal, funciona normalmente como qualquer outro cartão de crédito. Eles funcionaram perfeitamente também. Está aí para vocês a novidade do PagBank, agora TEDs ilimitadas para seu negócio. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? MDS Petrolina, um grande abraço. Matheus Nascimento, um grande abraço. Lúcio Flávio, um grande abraço. Fabíola Salgueiro, minha querida, um abração para vocês aí do Pacaembu também. Para o Monte também, um abraço para o Monte, um abração, meu amigo. Gustavo Henrique, um grande abraço, meu rei. Eduardo Vieira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.